O Filipão está nos pouquíssimos treinadores que ganharam uma Copa do Mundo. Acho que tem pouco que contestar aquilo que ele já venceu como treinador de futebol. Tanto se fala de grandes treinadores, o tal treinador da seleção, por exemplo, se fala maravilhas dele, mas até agora eu não vi ganhar certas coisas importantes e o Filipão ganhou. 7 a 0 para a Alemanha! 8 a 0 para a Alemanha!